Queremos que nos descenda uma questão, disse a primeira. Proponha. Eu nasci em um lar de acena azul e forte. Depois de percorrer mil praias, se ele volta e viu para as cenas, uma nuvem sobeu-me. Fui às alturas onde brilham as estrelas, e de lá rolando entre raios, caí na foia que descansa agora. Eu represento a cena. Agora eu vou a vez, disse a fada segunda. Linda, eu sou o rócio que alimenta os filhos, as tardes são palinas, quando a noite escurece a natureza. Eu represento a de você. Agora eu também, disse a fada menor de todas. Eu nada sou, nada valho. Mas fala, diz que tu és. Eu sou a lágrima. Nasci dos sonhos de uma noiva. Fui amor, esperança, desengano, hoje sou lágrima. A alva disse, ah, essa é a mais pura. Mas eu fui ao céu, disse a primeira. E nem a atmosfera. Sim, entrei umas gotas. Mas esta, esta foi o coração. E abrindo as asas, elevou-se no espaço, produzindo consigo a pequenina gota. E abrindo as, elevou-se no espaço.